Ela nem imaginava a história que iria escrever, mas o destino tratou bem cedo, de costurar o fio que passaria a conduzir a vida da Solange. Por eu ter saído do sítio, eu tinha que ser alguém, eu tinha que ter um diploma, eu tinha que ser diferente, não uma costureira, né? Tudo começou quando ela tinha 7 anos de idade. Veio passar as férias com a madrinha, que também é costureira. Eu via ela amanhecendo e adormecendo na máquina, né? E eu sempre pensava, meu Deus, eu não vou costurar. Mas aos poucos, a profissão foi conquistando espaço, na vida e no coração da Solange. Aos 14 anos de idade, virou aprendiz de costureira. Pouco tempo, comecei como aprendiz, logo já estava ganhando como as outras, daí fui me desenvolvendo, comecei numa cooperativa, depois fui para empresas grandes, então eu aprendi de tudo. Só que ela queria aprender outras coisas. Tinha uma mente inquieta e o desejo de estudar em uma universidade. Aí resolveu trocar fios, tesouras, tecidos pelos livros. Começou a cursar pedagogia. Tudo me puxava de volta, sabe? Era como se tinha alguma coisa me puxando. Ai, vou trabalhar com criança, então eu vou fazer fantasia para eles brincarem. Hoje a Solange é muito requisitada aqui em Blumenau e não são só os vizinhos que procuram ela. E são tantos pedidos que às vezes ela nem consegue dar conta do recado. É um amor que não para de crescer e que faz ela ter a certeza de que mesmo buscando outros caminhos, a costura é algo que a torna uma pessoa realizada. A costura hoje é a minha vida, né? É meu sustento. Eu fico feliz da vida, de poder fazer um vestido para uma criança. Não tem coisa melhor do que quando tu termina, ela se olha no espelho e... Ai, como eu estou linda! Se sente uma princesa, sabe? Eu fico feliz da vida, né? Eu fico feliz da vida. Eu fico feliz da vida. Então, está confuso. Eu fico feliz da vida. Bloco. solidarity da uma poverty. Caixou feliz também.